Fala galera! Desde que eu comecei esse quadro, no início do ano, o filme mais pedido por vocês no campo de comentários, nas redes sociais, é A Orphan. Eu não tinha certeza se esse programa ia funcionar e estava aguardando A Orphan para o momento certo. E esse momento chegou. Prepare-se para conhecer a história chocante e bizarra que serviu de inspiração para esse filme sinistro. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Se você não viu e pretende assistir A Orphan, saia desse vídeo imediatamente. Para contar essa história escabrosa, eu vou ter que entregar o plot twist, a grande reviravolta, a surpresa que acontece no último ato do filme, ok? Depois não digam que eu não avisei. A Orphan é uma produção norte-americana de 2009 que causou muito reteté com algumas instituições e abrigos responsáveis por adoções. Na época do lançamento, essas entidades acusaram o longa de promover um desserviço e influenciar negativamente os processos adotivos. Na década de 70, quando Tubarão foi lançado, as praias passaram um período vazias porque as pessoas tinham medo de frequentar. A mesma coisa aconteceu nos anos 80, quando a franquia Sexta-feira 13 começou a fazer sucesso e os acampamentos de verão ficaram às moscas porque os pais tinham medo de mandar os filhos para esses locais. A Orphan é de 2009, o tempo é muito diferente daquela época, hoje o acesso à informação é muito maior e eu sinceramente não sei dizer se o filme atrapalhou de alguma forma esses processos de adoção. Eu não corri atrás dessa informação porque ela não era relevante para o meu programa. Mas para falar a verdade, eu acho isso tudo um grande exagero, uma grande baboseira por dois motivos muito simples. A protagonista não é uma criança e muito menos uma Orphan. Na trama, a pequena Esther, interpretada brilhantemente pela Isabel Furnan, que na época tinha apenas 12 anos de idade, é adotada por um casal sem que eles saibam sua verdadeira história. A única informação que o orfanato passa para eles a respeito da menina é que ela tem nove anos, é russa, precoce, extremamente inteligente e que veio para os Estados Unidos de maneira ilegal, trazida por um casal norte-americano que morreu tragicamente em um incêndio. No convívio daquela família, a maquiavélica Esther passa a manipular a todos. Ela sabe o que falar e como se comportar para agradar os pais. À medida que os dias vão passando, a garota vai mostrando suas garras. Atenta contra a vida de uma coleguinha da escola, faz sérias ameaças aos seus novos irmãos e interfere na vida amorosa do casal com perversos jogos psicológicos. Somente na meia hora final, a verdadeira identidade da Esther é revelada. O roteiro de A Orfa é a ponta do iceberg de uma história bizarra e bota bizarra nisso ocorrida na cidade de Curim, na República Tcheca, em 2007. História essa que ficou conhecida como o pior caso de maltrato infantil ocorrido naquele país. Na ocasião, duas irmãs, Clara e Katerina Mauerova, foram presas acusadas de abuso infantil cárcere privado, praticar tortura e canibalismo. Isso mesmo que você ouviu. No entanto, a mente doentia por trás daquele caso era uma terceira mulher, a Bárbara Skrilova, que na época tinha 33 anos de idade, mas por conta de uma rara doença glandular, o hipopituitarismo, uma espécie de nanismo proporcional, aparentava ser uma criança de 12 anos. A Bárbara tinha um histórico problemático, passou muito tempo de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico por conta do seu comportamento violento e seu desvio de personalidade. Isso, inclusive, é citado no filme, quando a personagem da Vera Farmiga liga para um sanatório na Europa e descobre tudo sobre a Esther. Ela só parece como um filho. Ela é 33 anos. Os caminhos da Bárbara e das irmãs Mauerova cruzaram na faculdade de pedagogia. Ela era colega da Katerina e, por tabela, acabou se aproximando das duas. Manipuladora ao extremo e, se aproveitando sobretudo da fragilidade da Clara, que era mãe de dois filhos pequenos e estava sofrendo com o término recente do casamento, ela convenceu as Mauerova a ingressarem numa seita radical chamada The Ants, comandada pelo próprio pai da Bárbara, um sujeito chamado Joseph Skrilla. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Um louco desvairado. Um parêntese aqui em nosso vídeo. E, responsavelmente, vários canais e blogs divulgaram a notícia e continuam divulgando que essas mulheres ingressaram numa seita chamada Movimento Grau. Nada disso. Ao contrário desses canais e blogs que saem coletando informações a torto e a direito, sem se preocupar com a veracidade dos fatos, eu aqui checo as informações e coloco na descrição do vídeo as fontes consultadas. Essa história de Movimento Grau não procede. Até porque o principal objetivo dessa seita, do Movimento Grau, é a construção de uma sociedade mais justa através da equidade de gêneros. Eles acreditam que o ser humano só vai chegar ao paraíso fazendo coisas boas aqui na Terra. The Ants, que é um grupo dissidente do Movimento Grau, prega outra coisa. O desprezo pelos tabus sociais. Sabe o que isso significa? Que os membros dessa seita estão livres, leves e soltos para praticar o incesto, o homicídio, o canibalismo e uma série de outras barbaridades. Olha só que beleza. Com ciúme da atenção que a Clara dava aos seus filhos, a Bárbara deu início a uma campanha contra eles. Volta e meia, buzinava para a mãe que os meninos estavam se comportando mal e precisavam ser punidos. Nessa altura do campeonato, as Mauriova enxergavam a amiga como uma grande guru e faziam tudo o que ela mandava. Sendo assim, a Clara passou a castigá-los. Não satisfeita, a Bárbara sugeriu que as crianças deveriam ser presas em jaulas, porque assim não havia possibilidade deles aprontarem. Lavagem cerebral é foda. Não demorou para as mulheres passarem a torturar os meninos. Mantinham os bichinhos sempre nus e os obrigavam a dormir junto com sua urina e feces. Lavavam eles uma vez por semana com água fria. Se chorassem ou reclamassem, eram chicoteados. As mulheres passaram a queimá-los com cigarros, promover sessões de afogamento no pequeno balde, dar choques elétricos e, no ápice daquela insanidade, deram início a um sangrento ritual. Cortavam o corpo dos meninos, coletavam o sangue, misturavam com o vinho e serviam aos membros da seita. E a coisa só foi piorando. Passaram a arrancar pedaços de carne dos meninos, que elas comiam ali mesmo, na frente deles, sem se importar com o grito de dor, com o choro das crianças. Quando as Maureova foram presas em seu depoimento, elas disseram que era clara a própria mãe quem promovia isso, quem fatiava os braços e pernas das crianças, enquanto a Caterina e a Bárbara seguravam eles. Tudo isso acontecia no sótão, que era monitorado por uma câmera de segurança. As mulheres estavam sempre de olho nos meninos. Essas sessões de tortura e canibalismo continuaram durante meses, até que um dia um casal se mudou para a residência ao lado e instalou uma câmera igual, idêntica à delas. Como o sinal, a frequência desse aparelho era o mesmo, eles acabaram captando uma interferência e testemunharam o macabro ritual das três mulheres. Eles então gravaram um vídeo e entregaram para a polícia. Em maio de 2007, os agentes invadiram o local e prenderam imediatamente as Maureova. Encontraram as crianças num estado deplorável, desnutridos, cheios de feridas e com várias partes do corpo em carne viva. Parada diante de uma das jaulas, estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ela correu na direção dos policiais e disse para eles que se chamava Anika, tinha 12 anos e era a filha adotiva da Clara. Os agentes, então, a levaram dali imediatamente. As vítimas foram conduzidas a um abrigo infantil, de onde essa garotinha conseguiu escapar logo em seguida. Ao iniciar as buscas e investigar melhor o caso, a polícia descobriu que essa tal menina era mesmo a Bárbara Skrilova. Em janeiro de 2008, a desgraçada foi presa na Noruega, onde vivia disfarçada como Adam, uma adolescente de 13 anos. Ela conseguiu migrar para aquele país com a ajuda de alguns membros da seita The Ants e, contando uma história de abuso infantil, conseguiu ser adotada por um dramaturgo tcheco que também morava na Noruega. Em outubro de 2009, as irmãs Maureova foram condenadas a nove anos de prisão cada em um hospital psiquiátrico. A Bárbara, por sua vez, pegou cinco no manicômio judiciário. Em 2014, ela ganhou liberdade e hoje vive sob supervisão do Estado com uma outra identidade. Ficou comprovado que ela era realmente doente, que havia sofrido maus tratos e abusos tanto físicos quanto psicológicos em sua infância. Como eu disse no início do programa, o filme é apenas a pontinha do iceberg. O roteiro utiliza essa fuga da Bárbara e o episódio onde ela conseguiu ser adotada fingindo ser uma criança. Se essa história macabra fosse contada na íntegra, certamente renderia uma obra pesadíssima, digna de os filmes mais perturbadores do planeta. Mas como a gente bem sabe, o cinema mainstream norte-americano não costuma se arriscar. Mesmo sem ser um longa-metragem excepcional, A Orphan tem seus momentos, um resultado acima da média, que consegue prender o espectador com sua trama surpreendente. Quem quiser assistir, tem disponível no YouTube. Obrigado por sua audiência, lembre-se aí daquele like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Me segue por lá também para ficar ligado nas novidades. Saindo daqui, vá direto conhecer a Getro Store, a nossa lojinha oficial. Lá, o fã de horror se sente em casa com vários produtos dedicados ao gênero. Acesse www.getrostore.com.br Tchau e até a próxima!